A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda para mais de 5 milhões de contribuintes. Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, o valor total a ser restituído hoje é de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Neste lote serão contemplados aqueles que entregaram a declaração até o dia 3 de maio e também grupos prioritários como idosos e ainda pessoas com deficiência. Também serão pagas restituições residuais de exercícios anteriores. E para saber se a restituição está disponível, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet. O pagamento é feito diretamente na conta bancária, informada na declaração do Imposto de Renda. E o valor é corrigido pela taxa Selic, a taxa básica de juros atualmente em 2,02%. O pagamento do quarto lote, Renata, está previsto para o dia 31 de agosto e do quinto lote para o dia 30 de setembro. Eu volto com você. Tá certo Glauco, obrigada pelas suas informações.